De te amar Tanto tempo foi passando Não estava aguentando E contigo eu fui falar Que lindo dia Para te amar Que lindo dia Para namorar Que lindo dia Para te amar Que lindo dia Para namorar Bora galera Ontem eu fui na sua casa Pra lhe convidar A gente juntos pro baile Não quis aceitar Não tá dizendo por aí Esquecer de mim Não tem mais namorada Sábado vai Experimenta aí pro baile Com a sua amiga Vai me deixar de lado Ainda sou seu namorado Seu apaixonado Seja na mar Experimenta aí pro baile Com suas amigas Que ele faz Que ele faz Eu sou louco Por você Se a vida não é brincadeira Se eu te perder Pra outro Vou ficar louco Fazer besteira Ainda Ainda sou seu namorado Seu apaixonado Que seja na mar Que seja na mar Experimenta aí pro baile Com suas amigas Com suas amigas Que ele faz Eu sou seu namorado Com você Te amo E não é brincadeira Se eu te perder Pra outro Vou ficar louco Fazer besteira Boa noite galera Que prazer Galera de Super quarta-feira Mais um programa aí Com todos vocês Muitíssimo obrigado Pela presença De todos vocês Amigos Cleiton Borges Barbosa Missioneiro Por aqui também Já já vai falar Com a galera aí Hoje nós temos A presença ilustre Do nosso amigo Ilmar Bogado Cantor aí Começando a carreira Aqui Na cidade de Parobé Que vai entrar Ao vivasso Aqui pra cantar Com a gente também Muitíssimo Obrigado Bicho véi também Tá por aí Grande abraço Valeu Bicho véi Gente boa demais Obrigado pela companhia E também Obrigado a todos vocês Que estão entrando aí Vão entrando Compartilhando Né Vão Vão curtindo Vão comentando aí Que a festa Vai ser boa demais Valeu gente Bora cantar mais uma O que que viria aqui Essa aqui ó Hoje a noite tem bar E eu já convidei ela Ela é chique no último Eu moro na favela Ela tem carro novo E mora numa passão Ando de bicicleta Ela é de carro A princesa e o plebeu Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Jogo moro mesmo Ela só de elevador Era rica e eu sou pobre Mas sou seu amor A princesa e o plebeu Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Jogo moro mesmo Ela só de elevador Era rica e eu sou pobre Mas sou seu amor Lá no morro onde eu moro Vejo a rica e a maçã O pai dela me detesta Mas eu sou um caramão A grana que eu ganho Não dá pra sanguíche Ando de bicicleta A princesa e o plebeu Somos eu e ela Ela mora na mansão E eu moro na favela Jogo moro mesmo Ela só de elevador Era rica e eu sou pobre Mas sou seu amor Maravilha, bagosa, missioneiro Vamos chegando pra cá Eita Alô, alô, Cleiton Alô, Cleiton Boa noite, um abraço Obrigado mais uma vez Emila, parceria Aqui no nosso programa Amigos E hoje convidamos Você convidou um amigo, né? Nosso amigo Ilmo Ilmar Bogado Isso Isso, assim Muito bem Queremos então mandar aquele abraço especial Pra você que está conectado, ligado Não esqueçam Tem que curtir Tem que compartilhar Nós queremos mandar um abraço então Pra toda a família Aga Farma Do bairro Alexandria Ô Jair Do nosso amigo Jair Te vi lá ontem Ah, é mesmo? Nossa Jair Jair é gente boa pra caramba Olha algumas ofertas aí então Da Aga Farma do bairro Alexandria Tem o kit Colgate Luminous White Pediram pra você passar lá Pra você ficar com Ainda mais com teu sorriso Mais branco bonito É isso mesmo De R$16,99 Por apenas R$10,99 É o kit Com três cremes dentais É mais um enxague bucal Também tem o kit Gillette Mac 3 De R$39,90 Por apenas R$29,90 É o kit completo E é claro também Pra aquele O cabelo Bah Aquele cabelo ficar lindo Bonito Que nem o do Clayton Aham E o do Barbosa Nós compramos shampoo lá, né? Lá ele foi lá comprar Hoje? Ontem 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 Então tá aí na promoção O kit Pantene Com shampoo e condicionador Por apenas R$18,99 Mas é por tempo limitado A Gafarma do bairro Alexandria Alô Alexandria Obrigado também PowerServe Obrigado a direção Que estão lá Estão lá curtindo Lá a live E diz Olha Estamos cuidando aí Pra que chegue Mais de cem Mais de cem Na ponta Aí da nossa internet Aquele abraço carinhoso Pra vocês Obrigado Então nós vamos Então de música Vamos lá Vamos lá Te procurei de novo A saudade me bateu Você veio sorrindo Sorriso que não era seu Confuso e tão estranha Me disse Acabou Só a explicação Seu amorante Voltou Viu quem? Esse alguém apareceu E roubou você de mim O que foi que aconteceu Você disse alguém Seu amor antigo Voltou Fez você me esquecer Enquanto eu sofro Pelo seu amor Com outro está a rever Te procurei de novo A saudade me bateu Você veio sorrindo Sorriso que não era seu Confuso e tão estranha Me disse Acabou Só a explicação Seu amor antigo Voltou Diz aí Esse alguém apareceu E roubou você de mim O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Você disse alguém Seu amor antigo Voltou Fez você me esquecer Enquanto eu sou Enquanto eu sou Pelo seu amor Com outro está a viver Naquela noite E brigamos Foi um momento tão triste Que passando Que passamos Você foi embora chorando Sorrindo eu fiquei Não demorou o minuto Também chorei Diz aí Não consegui suportar A despedida Você já fazia parte Da minha vida Eu vou ver você Sumindo Pela rua Pobre Então Dei pra você Volte Não vou te perder Por favor Não Vai embora Obrigado gente Um abraço Um abraço E já vamos chamar o Ilmar E o Véter também Tem bastante gente lá Que também precisa mandar uns alô Quem quer um alô Escreve aí Escreve aí Isso mesmo Lucas Faris de Arojo Pessoal da PowerServe O Luquinha está em casa Dizendo Tiago Estrasburgo Olha aí O Cleiton Diz que adora o Cleiton O Martinha Cleide Martinha Oh grande Martinha Também a Camila do Santos Fonseca A filha do Bicho Vé Está lá em São Paulo Né? Hã? Esqueceu Lá no Paraná Muito bem Boa noite Ela O Claudinho também O Claudinho Santos O guitarrista Liceu Andrioli Também Quem mais aí com a gente A Dona Zeli Duarte Que é esposa do Bicho Vé Está aqui ó Cuidando Ver se ele está aqui Viu Ele está aqui né O Marcel Domingos Manda um abraço Para a turma Eu nego Alô Rolante Alô Rolante Elisa Herman Boa noite Quem vem daí O nosso colega de trabalho Vamos lá Alô Brasil Lucie Fábio Fosnes Lucimar Gaspar Diego Baiotto Fátima Soares Vantuir Medeiros Gonzaga Boa noite Gilmar Sutil Larinha Coloradíssima Essa Todas as lá Marca presença hein Herberto Correia da Silva Rosane Gás Ama você Vamos ver quem mais Está por aqui Vamos dar uma olhadinha Lá no YouTube Do Clayton Bordes Boa noite Suas lindas Diz a Noemi Acrem A Tere Diz Manda um abraço Para nós Aqui em Naranjal No Paraguai Para o meu filho Wellington Meu esposo Moacir E canta primeiro o baile Meu espanhol Não está tão enferrujado assim Manda um alô Para o Maninho Do Portal da Serra Maninho Está acompanhando aí Guri Grande abraço Valeu Maninho Guri Gente boa Próximo convidado Vai ser tu Viu Maninho Vamos fazer uma festa Junto aqui E você Viu Manda um abraço Também para o Jair Jair de Sapiranga Jair e a G Valeu Jair Jair e a G Também estão acompanhando O O Ivaíro Lá de Lagoa Vermelha Também está acompanhando E Gente Tenho aqui um convidado especial É um amigo meu Que frequenta a minha casa Já há muitos anos É um guri Gente fina De uma família boa Um guri que está Está na luta aí também Correndo atrás aí Sempre para Porque gosta da música Porque ama música Já participei com ele Em músicas Que ele gravou E agora Tenho o prazer De convidar E o Mar Bogado Para cantar umas músicas Porque Além de tudo Somos amigos E fã também Boa noite Seja bem-vindo Boa noite Quero agradecer mais uma vez Pelo convite Para estar fazendo parte De esta live Meu amigo Velto Marbosa E a galera que está aí Curtindo E vamos cantar Né Cleito Gostaria que tu cantasse Uma do JM Vamos lá Tinha que botar No paredão Para cantar uma do JM E eu vou ficar aqui Junto cantando contigo Cantar uma que eu gravei No meu CD Pode ser E o Mar Bogado Vamos lá Vem bem chegou o verão Você no sol A se bronzear Tomando banho de luz No verão, no sol Seu corpo a queimar Seu corpo é perfeito Desceu ao conjeito Desceu no farol E vai ficar numa boa Vai pra Capão da Canoa E o que? Na final Eu quero ouvir Quero ouvir Minha garota Verão Você vai ser Você vai desfilar Vai ganhar Eu torço por você Serei seu acompanhante Serei seu acompanhante Capão da Canoa Ao ver se eu vou viajar Eu vou viajar com você E curtir numa boa Você é linda Você é linda e perfeita Com tudo em cima Vai arrasar Vai arrasar Vai arrasar O júri vai perceber Que você é mais linda E você vai voltar Seu corpo é perfeito Desceu ao conjeito Desceu no farol E vai ficar numa boa E vai ficar numa boa Vai pra Capão da Canoa Na final Minha garota Verão Você vai ser Você vai desfilar Vai ganhar Eu torço por você Serei seu acompanhante Em Capão da Canoa Talvez se eu vou viajar com você E curtir numa boa E o Arbogado Ei, guribão Tá aumentando a audiência Mais uma do JM Temos alguma aí? Vamos lá Vamos à vontade, hein, cara É um convidado especial Em frente à rua Onde eu moro Alguém que eu adoro Vem acampar À noite eu perco o meu sono Vendo os ciganos Feliz a dançar Ela sabe que estou vendo E fica remexendo Eu maluco ao olhar Você cigana é meu sonho Eu vou te conquistar Ciganinha Você será minha Serei seu cigano Mudei minha vida Mudei os meus planos Depois do momento Que eu te conheci Ciganinha Você será minha Serei seu cigano Mudei minha vida Mudei os meus planos Depois do momento Que eu te conheci Quando olho a novela Cigana mais Bela me lembra você Ela tem o seu jeitinho Tem o seu rostinho Você estuda Ela sabe que estou vendo E fica remexendo Eu maluco ao olhar Você cigana é meu sonho Eu vou te conquistar Ciganinha Você será minha Serei seu cigano Mudei minha vida Mudei os meus planos Depois do momento Que eu te conheci Ciganinha Você será minha Serei seu cigano Mudei minha vida Mudei os meus planos Depois do momento Que eu te conheci Mi maior Uma casa pequenina Pra um bairro pobre da cidade Morava com sua mãezinha Aquela que amei de verdade Mas esse amor que eu sentia A ela eu não revelei Pois eu pensava que fosse pra ela Um amigo somente Eu me enganei Uma vez que numa noite linda A sua mãe pra mim pediu Dando essa menina ao baile Junto a mim ela saiu Chegamos naquele salão E começamos a dançar Ela colava seu rosto em meu rosto Tão lindo sorrindo Comigo a bailar Ela bailava em meus braços Sem pensar Que nunca mais veria o sol E o céu brilhar Aquela noite não saiu Da minha vida Eu me perdi Eu me perdi Eu te perdi Minha querida Naquela música Paramos para descansar Ame cheia de sentada E uma cerveja fui comprar Naquele estádio um rapaz A convidou para dançar Ela respondeu que não Pois estava cansada Já ia Uma casa Voltar Ela bailava em meus braços Sem pensar Que nunca mais veria o céu E só brilhar Aquela noite não saiu Da minha vida Da minha vida Eu me perdi Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi Minha querida Ela bailava em meus braços Sem pensar Sem pensar Que nunca mais veria o céu E o céu brilhar Aquela noite não saiu Da minha vida Eu me perdi Eu te perdi Minha querida E o Marbolgado, uma participação super especial Obrigado, E o Marbolgado, vai ficando por aqui Porque tá bom demais, a audiência tá subindo Quando a audiência sobra, a gente continua Então não dá pra parar, né? Vamos lá, então Vamos fazer uma valsa? Vamos lá Eu te amava como eu te amei Até o meu jeito de viver mudei Apenas pra não contrariar seu coração Marquei de todas minhas amizades Só pra fazer a sua vontade Quase parei, como o meu som era cantar Mesmo assim me deixou, hoje eu sofro tanto Ainda choro quando canto Ao lembrar que eu já fui feliz Junto com você É triste, como é triste Te perder É triste, como é triste Amar você É triste, como é triste Te perder É triste, como é triste Amar você Quem vê o seu jeito discreto Nem sonha Ela é uma louca Me arrasta e me arranha Vira uma fera Na hora de amar Mas no outro dia Sai pra trabalhar Na rua discreta Nada aconteceu Pra quem sabe disso Ela é eu Na rua ela é dama Uma louca na cama Ela é perfeita Mulher direita E a gente se ama Na rua ela é séria Não faz brincadeira Não se expõe E nem fala Não faz brincadeira Quando vem a noite Então vem a sede Ela enlouquece Entre quatro paredes Na rua discreta Que nada aconteceu Só quem sabe disso Ela e eu Na rua ela é dama Uma louca na cama Uma louca na cama Ela é perfeita Mulher direita A gente se ama Na rua ela é dama Uma louca na cama Mulher nota dez Da cabeça aos pés E a gente se ama Uma louca na cama Vamos falar maior Uhuuu Já falei mil vezes Pra você Nós dois não podemos brigar Toda noite Quando eu chego em casa Você briga Não deixei eu te amar Na desculpa Estou te traindo Tua vontade E não mais me ver Eu trabalho O dia inteiro Chego em casa Por todo o dinheiro Faço tudo Pra agradar você Será que nós dois Não podemos ter Um minuto de amor Eu vou te abraçando Não sente calor Me diz hoje não Não deixe eu te amar Eu deito na cama Você é de praça Vai para o sofá E mais uma noite Não deixe eu te amar Já estou sentindo Chego de outro alguém Sol Pessoas antigas apaixonadas A noite tá triste Estou sem meu bem Ela me deixou Tá com outro alguém Enquanto eu saí Realizou o sonho meu Duas semanas Tudo aconteceu Enquanto eu lutei Porque é meu e era seu Eu voltei sorrindo Você me traindo Arrasou o sonho meu Foi duas semanas Só duas semanas E eu encontrei A infelicidade Foi duas semanas Só duas semanas E acabou Toda segue Minha felicidade Ei maravilha Pode falar ai Alô pessoal da Produção Segura as ponta ai Que eu preciso me retirar Pra ir no banheiro Vamos lá Enquanto ele vai lá Nós viemos aqui Então vamos lá Obrigado mais uma vez Pela participação Olha só o pessoal Tá dizendo assim Que linda voz desse menino Obrigado Olha só a menina hein Ganhou a noite viu A Camila então Está em Guaratuba No Paraná Marcelo Domingos Canta aquela do Porto Alegre Longe depois ele canta O Marcos Kunzler De Itacoara Estão curtindo a gente Quem mais Elisa Herman Boa noite A Gisleine Gregório Muito bom A Gisleine dizendo Linda a voz desse menino Um abraço Cruz alta Assistindo Quem mais conosco aqui O grande comunicador Vlad Silva Um abraço meu colega Grande Vlad Lá da Sol FM Um das vozes mais lindas Do rádio Um abraço meu irmão Tá também conosco aqui A Maria An Santos É o sobrenome dela Adoro vocês Adora ele E o Cleito né O Diego Halber Estou tomando aqui Uma escutando vocês Tomando uma Daquelas que passariam Não bebe Aquela do fim de semana Anota ali então Final de semana Que e também Pegando ônibus São as que o pessoal Está aqui Na nossa rádio Mais emoção Aqui no Facebook O Cleito vem Pra cá O Vetter conversa E vê quem é que Está aí mandando abraço E o Cleito volta Para o seu cantinho Vamos lá Agora aqui Cláudio e Alexandre então Dando boa noite Roberto Albano Boa noite amigo E Aqui já que Pessoal está com saudade Está com tanta saudade dos bailes Para dar um recado aqui Daquele do tipo que se lê lá Que tu para o baile para ler É meu né Exatamente Tem um carro placa AJM 3232 Trancando a saída Sério? Por favor retirar do portão Por favor retirar do portão Tive que ler Um forte abraço aí Arci José Medeiros É É Ele é lá de Francisco Beltrão Everton Vargas Um dos maiores artistas Lindas as músicas Pessoal Do Paranhana Temos mais audiência Do que a Globo Aqui na internet Então vamos enquanto É nóis É nóis Como é isso aqui? Uou 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 Eu quero passar o final de semana contigo Vai Eu quero passar o final de semana contigo Uou 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 Eu quero passar o final de semana contigo Uou 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 Eu quero passar o final de semana contigo Uou 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 Faz tanto tempo que eu não tenho tempo De ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos Que ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vou pensar que eu tenho outro alguém Eu não vai pensar que eu venha outra alguém Não estou sentindo que você me checa Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar um final de semana contigo Vai, Mar, segura esse, Ivete Eu quero passar um final de semana contigo Eu quero passar um final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Quero entregar esse amor que eu guardei Dentro de mim pra você Quero contar o quanto eu chorei Com vontade de te beber É que o meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho de alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Lá Vou te levar, amor Comigo aonde eu for No meu bar Navegar Em noites de verão Na tarde ou na manhã Nós dois em pleno mar Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul No meu barquinho azul As ondas vão bater As ondas vão bater No meu barquinho azul No meu barquinho azul No meu barquinho azul Então vamos andar e amar Em pleno mar ao sul No meu barquinho azul Meu barquinho azul Quem gostou faz barulho Power Serve A melhor internet de Parobé Power Serve Um grande abraço aí Super internet aí Altíssima qualidade em Parobé Com fibra ótica Também H-Farma do bairro Alexandria Nosso amigo Jair Grande abraço aí Jair, tive ontem lá Conheci ele pessoalmente lá Fui lá Conversei com o Jair Pessoal lá da H-Farma Deixar um grande abraço Pessoal lá Super atendimento Lá na H-Farma Da Alexandria E também Também pessoal aí Do dia Ah sim É papelzinho do dia aí E pessoal aí O Marcelo Gerente Do dia Da rede dia Porque é uma rede De mercado É mais de 1.200 Espalhado pelo Brasil É mais de 1.200 espalhado pelo Brasil a fora Rede dia Grande Marcelo Abraço aí Valeu Guri Tamo junto E O chalé 4x5 Ainda o maior Vamos morar no chalézinho Bem apertadinho Bem apertadinho Amor de verdade Um chalézinho apertadinho De 4x5 A gente vai morar Sem quarto e sem guarda-roupa Jogamos as roupas em qualquer lugar Um chalé que agora é nosso É de 4x5 Igual a nossa cara Ali só cabe o nosso amor Que tem doce sabor E não é na mala Amor eu comprei um chalé É onde a gente vai morar Desde que caiba o nosso amor É ali que a gente vai ficar O dinheiro compra a mansão Mas não pode comprar A felicidade Vamos morar num chalézinho Bem apertadinho Amor de verdade Um chalézinho apertadinho De 4x5 A gente vai morar Sem quarto e sem guarda-roupa Jogamos as roupas em qualquer lugar Um chalé que agora é nosso É de 4x5 Igual a nossa cara Ali só cabe o nosso amor Que tem doce sabor E não é na mala Ele falou ao seu pai Eu vou ir pro baile Não falto por nada Tem um encontro marcado Com quem mais eu amo Minha namorada Ela vai estar tão linda Me esperando lá no salão Vou dançar tanto com ela Essa garota Amor de paixão Pegou o carro e saiu Em pouco tempo no baile Chegou Não viu a sua namora Apagando a entrada No baile entrou A tristeza foi tão grande Quando viu ela fazendo farra Aos abraços e beijinhos Trocando carinhos Com outro cara A sua noite acabou Bebeu, chorou, choreia demais Pegou o carro Pegou o carro e a 120 Cuidando a Deus Pra nunca mais O acidente aconteceu Às três horas da madrugada Bateu o carro e morreu Culpa da sua namorada O acidente aconteceu As três horas da madrugada Bateu o carro e morreu Culpa da sua namorada Rapaz, eu ia emendar mais uma Agora me deu um branco Aqui numa Uma música antiga Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O Pozudo da Vila é boa Tem o Pozudo da Vila Você jurou Pra mim amor eterno Quando chegasse o inverno Estaria aqui comigo Tô congelando Nessa cama fria Antes de raiar o dia Quero ver você chegar Eu tô sofrendo Tô sentindo a sua falta Meu amor já não me basta Só te ouvir por telefone E essa distância Não impede o nosso amor Transloga o seu calor Vem me aquecer o frio Eu tô sozinho Tô carente de carinho O meu amor dá um jeitinho E vem cuidar de mim Você jurou Pra mim amor eterno Quando chegasse o inverno Estaria aqui comigo A previsão É que nessa madrugada Vai ser a mais gelada De todo esse inverno Tô congelando Nessa cama fria Antes de raiar o dia Quero ver você chegar Ei maravilha Enquanto vocês tomam aguinha Olha só Olha só Não aí tá bom Tamo aí Tamo aí então Vamos lá Enquanto Hoje O churrasco do Cleiton Foi salgado hein rapaz Tá louco né Vamos lá E nem convida Não convida É verdade Segredo Vamos lá então Os abraços Pra quem está conectado Com a gente Meu amigo docinho aí Nosso amigo docinho aí Da cidade de igrejinha Ligado com a gente Também ligado com a gente aí O Márcio Diogo Da KM Show O Diogo Halber Manda um abraço Pra Diego Do Rio Grande do Sul Novo Hamburgo Alô do Hamburgo Paulo Adelar Carvalho Canta aquela Que lá na noite Do bar que brigamos Você já cantou né Canta camisa manchada Tá bom O Diego Halber pedindo então A Cláudia Alexandre Ligado com a gente Na Morungava Ela e o Jair Estão por lá Pedro Castione Também o nosso primo E tá curtindo A nossa programação Ivonete Kleinert A prima também Boa noite Parabéns pela live O Marcelo Welter Tá aí dizendo Que tá show Que é o Marcelo aí Da Rede Dia Alô Marcelão Hein Nós vamos estar junto ainda Pode ter certeza Pedro Castione Boa noite Manda uma música Pra o Valdenor Em Nova Trento Santa Catarina Canta aí também O Barquinho Azul Já foi né O Diego Tem Angela Bento da Silva Boa noite Barbosa Grande abraço pra vocês Obrigado Ângelo E também a Cecília Lá em Panambi Ligado com a gente Dona Maria Eroni Boa noite filha Pro Cleito Um beijo Dona Maria Minha mãe de coração Tá show Parabéns primo Barbosa Gislaine Gregório Canta Você fica ou vai? Canta Então depois ele faz aí também O Pedro Manda um abraço Então pro Johnny Seco Que está na escuta Vamos mais aqui Mais aqui Gislaine Então tá bueno Por aqui é isso Tem alguém aí contigo Aí colega Veter Enquanto nós arrumamos Aqui o microfone Pro Cleito cantar Então está por aqui Conosco José Niva Como é que é? José Niva Batista Grande abraço Cleiton É a Lilian Score O pessoal resolveu caprichar nos sobrenomes pra mim aqui hoje Edson Costa Está conosco Quem mais está por aqui Já enlouqueceu o meu sistema Juliano Bueno Não tem como dar conta de ler os comentários Rosilaine Schneider Marlene Cirilo Rosilaine Zandoná Duas Rosilaine simultâneas aqui Luiz Geraldo Geni Alves Darli Oliveira Tatiane de Lima José de Freitas Zé Luiz Geraldo Clayton Luiz Faria Rafael Soares Cleverton Oliveira E assim vai indo O pessoal está acompanhando na tela aqui Que é difícil acompanhar a quantia de comentários Viu? A gente quebrou a região do Vale do Paranhano e Vale dos Sinos aqui Só o pessoal da PowerServe pra dar conta de atender essa demanda toda Viu, gente? Que maravilha Paulo Alair É... Rexigl Acho que acertei Lair Melo Baixista e Cantor Cantor e fã Cantor e a fã É um pedido musical aqui Abílio Anunciação Boa noite E continua conosco aqui A Larinha Coloradíssima também Essa é fã Essa está em todas as lives Show Fã Fã Número 1 Mais de 1.200 pessoas ao vivo nesse momento E vamos fazer um desafio aí, né, Clayton? Vamos bater recorde, quem sabe? Pede o pessoal compartilhar aí pra gente bater recorde de público Vamos compartilhar aí Tá, vamos compartilhar Vamos, quem sabe, junto aí bater o recorde de público do Clayton em uma live hoje Precisamos de você Compartilhe nos grupos aí Vamos ver até onde chegamos Entendeu o pedido aí, então? João Mineiro Marciano Você me pede Felizmente Eu não quis E agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando Confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é minha e se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento a realidade Mas eu enfrento a realidade E que essa noite com lembrança do que acabou Agora resta partir Agora resta partir Agora resta partir Eu peço que sem você não vou dormir Rapaz Só sucesso sertanejo João Mineiro Marciano E o Marco, puxa mais uma do JMT Tem mais algum aí em mente aí? Se tu lembrar pode chamar Mas chama não é o... Mas que pediram aí? Depois do temporal Depois do temporal Tudo volta ao normal Tempestade de paixão foi resolvida Outro amor apareceu na minha vida Tempo bom Igual o sol Depois do temporal Eu não vou negar que sofri Ao te perder Quantas noites sem dormir Quantas cerveja eu bebi Pensando em você Foi chuva de lágrimas Difícil suportar essa dor Céu do lado foi embora De novo tô apaixonado Eu encontrei outro amor Depois do temporal Tudo volta ao normal Tempestade de paixão foi resolvida Outro amor apareceu na minha vida Tempo bom As nuvens vão E abre o sol Depois do temporal Ei, maravilha Eu aparei ali na beira do caminho Foi uma explosão de amor Dentro do meu carro hotel Cheio de batom Com sabor de bombom Gosto de lua de mel Foi uma explosão de amor E depois daquela noite Eu nunca mais a vi Só me restou saudade Dentro do meu carro hotel Foi como estar no céu Te amei de verdade Enquanto eu dirigi Enquanto eu dirigia Ela me fazia Muitos carinhos Até que eu não resisti E parei ali na beira do caminho Foi uma explosão de amor Dentro do meu carro hotel Cheio de batom, sabor de bombom E o gosto de lua de mel Foi uma explosão de amor Dentro do meu carro hotel Cheio de batom, sabor de bombom Gosto de lua de mel Opozuda da vila, rebola, rebola Me descontrola A mulherada briga, os homens subiam E ela enche a bola Opozuda da vila, rebola, rebola Me descontrola Que a mulherada briga E os homens subiam E ela enche a bola Lá na vila ela passa rebolando A mulherada toda vai xingar E o que, que, que Lá vai a porpozuda Lá vai ela com o seu short de brilho Sabe que eu tô espiando E faz assim Me deixa louco Me deixa louco Me deixa louco Opozuda da vila, rebola, rebola Me descontrola A mulherada briga, os homens subiam E ela enche a bola Opozuda da vila, rebola, rebola Me descontrola Me descontrola Que a mulherada briga, os homens subiam E ela enche a bola Maravilha, gente Obrigado aí A PowerServe A melhor internet de Parobé Obrigado H-Farma Aí no bairro Alexandria Parobé Grande abraço Jair Toda turma aí Da H-Farma Super farmácia aí No bairro Alexandria Farmácia do Jair E a PowerServe, né A internet de altíssima qualidade Aí em Parobé Com fibra ótica Mandando um abraço também Pro Salão Guria Bonita De Parobé Estão aí na escuta Pessoal do Salão Guria Bonita Aí de Parobé Estão acompanhando Meu amigo Maninho Do Portal da Serra Está aqui Acompanhando a live também Muitíssimo Obrigado Maninho A todos os grupos Pessoal que está Mandando um recadinho Aqui no telefone também Todo mundo aí Super abraço Comandante aí Lá de Santo Antônio Da Patrulha Manda um foto pra mim Obrigado aí Comandante Grande garoto Comandante Hamilton Valeu Tem mais gente acompanhando aqui Estou assistindo Tua live Manda um abraço lá Pra Leandro Camargo Aê Leandro Camargo Abração aí Guri Valeu demais Vlad da Sol Mandar um abraço pra ti Quem? Vlad da Sol Ô Vlad Vlad Silva Tem que fazer uma live Com nós aí Vlad E ainda depois Nós vamos lá Fazer uma currinha Lá na rádio Lá na Sol FM Rolante Um abraço O Amado Amado Batista Fá maior Vou fazer em Fá Vou solar, tá? Tá Eu vou me atravessar nessa música As fãs do Amado Batista Segura aí Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Nosso amor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Eu tive um amor E rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou sozinho E hoje estou tão só Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu plano Que se pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu nem sei um preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Trazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Vai Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu É maravilha Manda um alô aí Que eu vou É vamos lá Enquanto ele toma Águinha Nós vamos aqui Então vamos O rapaz Vamos mandar um abraço Então aqui Quero mandar um beijo Carinhoso Mas muito carinhoso Para a minha tia Lourdes E o tio Neno Queridos tios Beijo no coração De vocês Sabemos da força Da família A força de todo mundo O tio lutando Contra uma doença Mas logo logo Estará bem E vai nos visitar Nós vamos também Passear aí Se Deus quiser Em breve Tio Neno Força aí Tamo junto Deus está contigo E jamais Abandona Uma família linda Como a de vocês Tia Lourdes Um beijo no coração Guerreira Sempre junto aí A Rosemar e Silva Também está conosco O Cláudio Santos O Claudinho Dizendo Boa noite amigos Um abração A Rosemar e Silva Disse olha Estou amando Adorando a live A Salete Zardo Parabéns As boemias Como é que é? As boemias De Rodeio Bonito Ah tá bom Então tá bom As boemias O Boemias De Rodeio Bonito Alô Aquele abraço É Canta Ela vai voltar Tem que anotar aí Depois o Cleito Canta O Diego Halber Aplaudindo A Rosemar Dizendo Olá Amei É contigo Veter Quem tá por aí Quero mandar um abraço Manda abraço pra quem aí Enquanto o pessoal Volta por aqui O Adilio Sampaio continua com a gente Manda o alô Cleiton Aí Caralho Zé o teu fã É os O Senoir Lugarese Também está conosco João Américo Zé Luiz Geraldo Continua na escuta Michel Andreata Piveta Como é que é? Piveta Nunes Acertei Não errei não Também Elias Messagem Na escuta Tá por aqui E vamos ver Quem mais está conosco Lúcia Cruz Na escuta Angélica Camargo Pessoal de Santo Antônio da Patrulha Marciano Fernanda Mirella Tá por aqui conosco Silvia Neutis Como é que é? Desculpa Não vou conseguir Não vou tentar pronunciar o sobrenome Tá? A Neuza Comper É Neuza Comper por aqui também Pierina P. Vieit É Tá Nós Jana Florencio Canta Pegando Ônibus Pegando Ônibus Com certeza vai rolar um pouquinho mais tarde Né Cleiton? Vamos ver quem está aqui então Pelas ondas da Mais Emoção FM Isabel Cristina Bento Silva Volmir Tasqueto Na escuta Acho que já teve nas outras redes aí Né Volmiro Bem-vindo mais uma vez Obrigado pela escuta Clemilson Schultz Boa noite Dirce Richter Rosa Grande abraço Pra todos vocês aí Abração Obrigado Neyton Marcos Neytonios Paranhana Vamos Estrada Fora Vamos Estrada Fora aí Vamos Estrada Fora Quem mais está conosco Maicon Simone Dias Camila Valdomiro Oi Cleiton Mando Último Baile Somos de Arvorezinha Antônio Molina Janaína Janaína e Mauro Zerane Severo Quem mais está por aqui O Joãozinho Lá o açougueiro Do Mercado Company Lá debaixo Da Alexandria Antes de mais música Então vamos trazendo aqui As promoções Enquanto durar o estoque Lá da nossa Da sua H-Farma Do nosso amigo Jair Do bairro Alexandria Tem kit Colgate Luminous White São três cremes dentais De setenta gramas Mais um enxague bucal Por apenas dez nove nove Kit Gillette Mac 3 É Sem incentivo e regular O aparelho Mais três cartuchos Mais o gel Por vinte e nove e noventa De trinta e nove e noventa Por vinte e nove e noventa E também o conjunto de shampoo Da marca Kit Pantene É o shampoo e condicionador Por apenas dezoito nove e nove Vai lá Farmácia É a H-Farma Do Jair na Alexandria E também conosco O Power Serve A melhor internet que tem Aquele abraço pra vocês E vamos seguindo então J-M-M-M-M Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar Se a chuva passar E ela não voltar Mande a gania Igual aos temporais Brincas de casais Que acontecem todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania E o que? Vai Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Maravilha E aquela que tu falou O que ia fazer? Posso mandar um abraço, Cleito? Claro Quero mandar um abraço Pra todos os meus amigos Que estão curtindo essa live Compartilhando Também quero mandar um abraço Pra toda a minha família Pra minha esposa E meus filhos Que estão curtindo essa live Aê A vida toda acompanha Tá assistindo lá Tá assistindo Então faz baixo ver Eu não me lembro dessa música Eu não Tantos momentos Que nós passamos Lindo só eu e você Beijo e abraços Que nós trocamos Nortes de muito prazer Daquele baile Saímos juntos Lembra onde eu levei você Lindos momentos Em meu apartamento Que eu jamais vou esquecer Embaixo do chuveiro Nós dois se amando Você me enlouquecendo E eu adorando Eu quero outra vez Que você me seduza E pra sempre será A minha musa Seu beijo doce E adoçou Seu corpo me seduziu Em noites quentes Em noites quentes Ele abraçou Vamos ver as noites De frio Daquele baile Saímos juntos Lembra onde eu levei você Lindos momentos Lindo dos momentos Em meu apartamento Que eu jamais vou esquecer Embaixo do chuveiro Nós dois se amando Você me enlouquecendo E eu adorando Eu quero outra vez Que você me seduza E pra sempre será A minha musa Embaixo do chuveiro Nós dois se amando Você me enlouquecendo E eu adorando E eu adorando Eu quero outra vez Que você me seduza E pra sempre será A minha musa Seu canto triste É porque Não tenho você Não tenho você Com outras mulheres Já não venho O mesmo prazer Pra quem pediu essa aí, ó Você chegava De perfume que me embriagava Na tua boca Eu ouvi eternas palavras E agora eu pergunto Meu Deus Com quem ela está Se ela é infeliz Como eu Na hora de amar Ou será que essa outra pessoa Me fez esquecer Vai, Caí Do meu beijo molhado Meu corpo chorar Pra lhe dar prazer E agora eu pergunto Meu Deus Quem ela está Se ela é infeliz Se ela é infeliz Como eu Na hora de amar Ou será que essa outra pessoa Me fez esquecer Do meu beijo molhado Meu corpo chorar Pra lhe dar prazer Do meu beijo molhado Meu corpo chorar Pra lhe dar prazer Na verdade, fui eu que Eu ia parar antes da hora, né? Mas, gente, queremos agradecer Todo mundo que está acompanhando aí A live aí Muita gente acompanhando Agradecer Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Brasil O mundo inteiro Está acompanhando A live Aí da quarta-feira, né? Barbosa A família Zanatta Dá ouvir a gente O Zanatta A dona Cladira As filhas Os gêneros Os netos Está todo mundo lá Curtindo É mesmo? Ô Zanatta Podia ter vindo junto Comigo pra cá Pra nós cantar Que ela estava junto Uns minutos atrás Aí Ele canta também, né? Canta Tem uma que a gente cantou Eu só não lembro agora Mas tem uma que Dá pra nós arriscar junto E o Zanatta Um abraço pra ti Pra família toda Vai uma aguinha Ninguém quer beber Ninguém quer beber hoje, né? Beijo com cerveja Todo mundo Beijo com cerveja? É Vai, vai Jô Vai, o Mar O Mar sabe tudo Jô Beijo com cerveja E o quê? Gosto de paixão Cerveja com beijo Acende o desejo E o baile fica bom Beijo com cerveja Gosto de paixão Cerveja com beijo Acende o desejo O baile fica bom O fim de semana com você Tem doce sabor de quero mais Degustamos doses de paixão Resendamos a fonte do prazer No primeiro beijo Que eu te dei Senti na boca o quê? De quero mais Mais Fizemos amor Na areia Brindei seu corpo de sereia Bebemos a luz do ar Brindei seu corpo de sereia Beijo com cerveja Beijo com cerveja Mais um corpo arrepia Beijo com cerveja Gosto de paixão Cerveja com beijo Acende o desejo e o baile fica bom Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom Você fica o vai, tem que decidir Só pense bem antes de partir Se ficar será, vai sempre meu amor A fila vai andar se você se for Você não sabe o que vai perder Se me deixar, se não me querer Você fica o vai, tem que decidir Mas só pense bem antes de partir Você fica o vai, tem que decidir Só pense bem antes de partir Se ficar será, pra sempre meu amor A fila vai andar se você se for Você não sabe o que vai perder Se me deixar, se não me querer Você fica o vai, tem que decidir Mas só pense bem antes de partir O seu tá assistindo a gente O seu posso dar? Tá acompanhando aí? Oi, meu seu Fazer uma live junto aí, pai, vem aqui Um abraço pro seu, família toda, seu parceirão aí Cantei essa música com ele aí, ficou top Ficou top mesmo Camisa mais chata, me pediram, né? Isso, camisa mais chata, vai lá Amor de uma noite se vai com a lua Deixa na rua um boêmio perdido Ficam as marcas de um sonho desfeito Dentro do peito um coração ferido É nesse martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa Sinais de batom por toda cama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraça a camisa com muito desejo Vendo seu beijo no meu colarinho Na noite passada, nos momentos mudos Eu dividi tudo com a mulher amada Mas só me restaram Mas só me restaram aquela emoção E uma louca paixão E a camisa manchada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Vai aí Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer a bobagem Tempo perdido Vai Ainda ontem Chorei de saudades Relento a carta Sentindo o perfume Mas que passei Passador Invadiu Mato esse amor Não me mata Ciume O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas em meu sonho de noite É de beijos e abraços Porque os sonhos são meus Ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade É uma mentira Ainda ontem Chorei de saudades Relento a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Que te invade Desse amor Não me mata O ciúme Ei, maravilha, gente Vamos fazer mais duas músicas Escolhe duas músicas aí O povo aí, galera Vamos lá Tem que ser o primeiro baile O último baile Tem que ser o Pegando o antes Que é a mais pedida Tem a Poporri Poporri É a Poporri Vamos a Poporri Pra encerrar ainda Vamos a Poporri então, gente Oferecimento Aga Farma Nosso amigo Jair Alexandria Aga Farma E PowerServe É a melhor internet aí Da cidade de Parubé Vamos lá Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai ter certo? Nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grama Gastei o cartão Ligando toda noite pra ti Amanhã tudo por amor Porto Alegre é longe Tô pegando órgãos Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando órgãos Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar É maior É o primeiro baile Eu estou Tão perdido Não conheço ninguém Não conheço ninguém E não sei dançar Tem uma garota linda Me olhando E pra pista está me chamando Que pena Que pena Mas eu não sou dança Dancei na boate Ao sol no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só Esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são paguleiros Tão aqui dançando bandinha Uma casa pequenina Num bairro pobre da cidade Morava com sua mãezinha Aquela que amei de verdade Mas esse amor que eu sentia A ela eu não revelei Pois eu pensava Que fosse pra ela Comigo somente Eu me enganei Uma vez que numa noite linda A sua mãe pra mim pediu Quando essa menina ao baile Junto a mim ela saiu Chegamos naquele salão E começamos a dançar Ela colava seu rosto E meu rosto tão lindo Sorrindo Comigo a bailar Ela bailava em meus braços Sem pensar Que nunca mais teria o céu Pra sol brilhar Aquela noite não saiu Da minha vida Da minha vida Eu me perdi Eu me perdi Eu te perdi Minha querida Ela bailava em meus braços Sem pensar Que nunca mais Veria o céu Sol brilhar Aquela noite não saiu Da minha vida Eu me perdi Ao te perder Minha querida Minha querida E isso já faz Em quantos anos 14 anos Já se faz em 14 anos Pra ver que as boas amizades Aqui a gente conhece Alguém que é do bem Pessoas do bem Pessoas humildes e simples E a gente mantém a amizade A gente mantém a amizade Para sempre Somos amigos já há tanto tempo E agradecer aos nossos apoiadores PowerServe Melhor Internet Chuparubé Também Agafarma do Alexandria Nosso amigo Jair Obrigado Jair Parceria Quem quiser também Semana tem mais Semana que vem tem mais Tem mais Olha aí Que maravilha Obrigado Todos os patrocinadores Pessoal que está chegando agora E também Obrigado a todos Obrigado Véter Olha demais Valeu valeu Barbosa Quer se despedir aqui Tu mesmo Tá tranquilo Um abraço Barbosa missioneiro O bicho velho também está aqui Obrigado Um abraço a todos Mandar um abraço Para Cristiane E Valentina E Cláudio A gente está tomando aí Para encerrar Um abraço a todos Fiquem com Deus Deus abençoe a todos vocês Até a próxima Tchau, tchau